Entendi número 13, processo número 485003074, 2015 Recurso administrativo interposto pela Enel Green Power Tacaicó Eólica SA em fase do autodifração número 2 de 2014, que foi lavrado pela ARP de Pernambuco que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma e condições das obras da central geradora eólica Tacaicó Relator, diretor Tiago Corrêa A Eólica Tacaicó foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 164, de 2012 constituída de 9 unidades geradoras de 2.000 kW totalizando 18 MW de capacidade instalada e 8,8 MW de garantia física de energia é localizada no município de Itacaratu, no estado de Pernambuco Em 2 de julho de 2013, a resolução autorizativa da Enel nº 4217 autorizou a EOL Tacaicó a alterar a potência instalada por geradores com potência de 2.350 kW cada totalizando 18.800 de potência instalada e 18.310 kW de potência líquida Ainda foi alterado o cronograma da implantação da usina fixando em até 2 de dezembro de 2013 início da operação em teste 1º de janeiro de 2014 início da operação comercial das unidades aerogeradoras A ARP procedeu a fiscalização do empreendimento no dia 29 de abril de 2014 tendo sido registradas duas constatações e duas não conformidades e duas determinações conforme o TN 008 de 2014 lavrado no dia 30 de abril de 2014 Em 2 de outubro de 2014, a ARP lavrou o AI nº 002 constatando uma não conformidade decidindo pela aplicação de multa de R$ 52.450,68 que representa uma redução de 30% sobre a multa máxima permitida pela resolução normativa 63 de 74,929 reais e 54 centavos Em 14 de outubro de 2014, a usina Tacaicó interpôs o pedido de reconsideração negado pela ARP, viu o despacho 45 de 29 de outubro de 2014 e posteriormente confirmado pelo despacho nº 1 de janeiro de 2015 Em 23 de janeiro, é interposto recurso tempestível em face ao despacho 01 e mediante o despacho 2 de 30 de janeiro, a ARP, em sede de juízo de reconsideração negou o provimento ao pedido e encaminhou, via ofício nº 36, os autos anel para decisão acerca do recurso Em 13 de julho, o processo foi bem distribuído e instada por mim, a SFG se manifestou sobre o recurso via memorando nº 224 de 24 de janeiro de 2015, opinando pelo improvimento do recurso É o relatório Procuradoria Trato-se aqui de autoinflação, recurso em autoinflação, interposto pela Enel, Green Power Taicó, Eólica S.A. em face do AUI 2 2014 da ARP A Procuradoria não exerou parecer nesse caso, opina pela manutenção da decisão recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos Então, em relação a não conformidade em nenhum Na sua avaliação do recurso, a SFG pontua que o recurso apresentado pela EOL Taicó não contém nenhum fato ou argumento novo em relação ao já apresentado e analisado pela ARP O empreendedor traz a discussão preta interposto na Enel, em 13 de janeiro de 2014 Quanto ao reconhecimento de excludentes de responsabilidades e a consequente alteração do cronograma de implantação do parque eólico Isso foi parcialmente definido pela Enel, que nos termos de espaço 4.824 de 2014 Alterou o início de suprimento de 1º de janeiro para 10 de julho de 2014 No entanto, esse início de operação comercial se deu apenas em 4 de fevereiro de 2015 Conforme declarado pelo despacho 2.240 De onde se conclui que quando a emissão do termo de notificação 008, em 30 de abril de 2014 A qual subsidiou o alto de inflação nº 02, de 2 de outubro de 2014 Já estava caracterizado um novo atraso Isso de inteira responsabilidade do grupo investidor Atraso este que culminou na operação comercial do empreendimento apenas em fevereiro de 2015 E que deve ser imputada a Enel Grimpal e Taicó Em relação à dosimetria, na aplicação da penalidade aplicada Eu divido o da ARP apenas no quesito de abrangência-gravidade Na definição da abrangência, a ARP considerou que a El-Taicó seria uma usina do tipo 1 O que redondou num percentual de 50% a ser aplicado nesse quesito No entanto, conforme consta da carta ONS 138, 2 de fevereiro Encaminhado ao agente, informado a essa relatoria Esta usina está classificada no ONS como usina tipo 3 Portanto, com um percentual máximo aplicável de 20% Quer dizer que ela tem uma importância sistêmica menor O atraso dela gera menos distúrbio no sistema Quanto à existência de possíveis danos ao serviço aos usuários Creio que o valor de 20% é adequado Isso porque, nada obstante, não ser possível a quantificação do impacto No atraso na prestação de serviço Ou na questão tarifária ou atraso em entrada na operação das usinas Que atuam no ACR Impactam o sistema e seus usuários de uma forma ou de outra Então, pelo exposto considerando o valor de 20% Para o quesito abrangência e gravidade da infração E mantido o percentual de 20% para danos resultantes Para os serviços e para os usuários O valor de multa passaria a ser de R$ 29.971,82 Então, em face do exposto considerando que consta o processo 48500-0030-74-2015-78 Voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso interposto pela Enel Green Power Tacaicó e Eólica SA Em face do alto de inflação número 002 de 2014 da ARP SFG Para reduzir a multa de R$ 52.450,68 Para R$ 29.971,82 É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclama que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial O recurso interposto pela Enel Green Power Tacaicó e Eólica SA Em face do AI 002 de 2014 da ARP Para reduzir a multa de R$ 52.450,00 para R$ 29.971,00 Próximo